Paguei a multa da lei seca e agora você sabia que pagar a multa não é suficiente para resolver os problemas de autuação de trânsito? Acontece que, mesmo com a multa paga, os pontos oriundos da infração cometida e as demais penalidades, como a suspensão da CNH, seguem valendo. E esses costumam ser problemas bem maiores do que o valor a ser pago, especialmente quando falamos de lei seca. Isso porque, conforme estipula o artigo 165 do CTB, dirigir sob a influência de bebida alcoólica é uma infração de natureza gravíssima. As penalidades geram multa multiplicada dez vezes, chegando ao valor de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por um ano. Nesse caso, ao ter o documento de habilitação suspenso pela lei seca, o condutor perde o direito de dirigir por 12 meses. E para quem utiliza o veículo para trabalho ou locomoção diária, essa perda, ainda que temporária, pode ser devastadora. Ainda assim, é comum ouvir relatos do tipo, paguei a multa, resolvi não recorrer, acreditando que o pagamento da multa evitará a suspensão da CNH. Mas, isso é um engano, o pagamento da multa é uma das penalidades previstas para a infração. E realizar a sua quitação, em caso de indeferimento dos recursos ou não apresentação deles, é apenas uma das obrigações do condutor. Se optar por só pagar a multa e não recorrer, o motorista ainda deverá arcar com o processo de suspensão. Muitas pessoas me perguntam se, depois de pagar a multa da lei seca, ainda é possível recorrer. Aliás, muitos pensam que, para recorrer à multa, deverá ser obrigatoriamente paga antes. Diante a mão, já adianto que isso não é verdade. A grande maioria dos condutores quitaram o valor da multa dentro do prazo previsto na notificação de imposição de penalidade, a fim de obter o desconto de 20% no pagamento. No entanto, o condutor que decidir pagar a multa não está impedido de contestar a sua autuação. Caso decida pagar a multa, também não estará confirmando que cometeu a infração pela qual foi notificado. Por outro lado, não é preciso pagar a multa para o envio de defesa ou recurso ao órgão. Portanto, pagar ou não antes de recorrer é uma das escolhas do motorista. Caso decida pagá-la e depois consiga cancelar a autuação, ele poderá solicitar a devolução do valor pago. Isso poderá ser feito por meio de um requerimento de solicitação de reembolso. Para isso, será preciso alguns documentos, como cópias de CRV, CNH e IRG do proprietário do veículo. Porém, não será preciso pagar a multa se o condutor optar pelo recurso. O pagamento só é obrigatório quando a defesa é indeferida na terceira e última fase disponível da esfera administrativa, caso o condutor decida recorrer. Por isso, se você optou por pagar a multa da lei seca e ainda está dentro do prazo para recorrer, recomendo que você invista nessa possibilidade. Afinal, lembre-se que ainda há um processo de suspensão pela frente. Isso, sim, pode alterar a sua vida e sua rotina. Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal para mais conteúdos como esse. E se precisar de ajuda, temos um link na descrição para uma consulta gratuita da sua multa.